É, dá a apanhar. Não se veem. Acho que está tipo escondido. Ora, Buzito, isto não volta então para mais um vídeo. Mais um Trailer Reactions com a namorada. Não tenho dito isto? É, as introduções são todas diferentes. O que é? Namorada? O que eu acabei de dizer? Trailer Reactions com a namorada. Que é o nome da série. A série chama-se Trailer Reactions com a namorada. Não tenho dito isto? Pronto, não interessa. Eu corto e meto em todos. Não. Está no título. Esta série que vamos reagir. O sério não. Vamos reagir ao trailer da série. É uma série limitada, só uma temporada. Tem 5 episódios apenas. É baseado em factos reais também. True Story. E chama-se The White House Plumbers. Plumbers é... Canalizadores. Obrigado. Da Casa Branca. Sim. Está avaliado em 6.8 no IMDB. Que é um bocado fraquito. Portanto, não chama-se assim tanto. Sai o dia 1 de Maio. Ou começou a sair dia 1 de Maio. É drama e história. Também é da época. É drama. Vamos então assistir à situação. É drama. Edit uma primeira cabeça. Quebra. Não vencez com as calças. Espero ter que descanso. Marquinhos. É uma takich tipão de luz. Você tem um abedção de luz 3 ou 4 vezes. Sigatır! Esse é o estúdio que eu já ouviu. Sucessão? É verdade, sucessão. Ele tem as ferramentas. O que? Ele tem as ferramentas erradas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus. Alguém tem que limpar essa messa. Você quer que a terceira vez? Espera, o que você quer dizer? A terceira vez. Nada. É a spy talk. Oh, não vai. Tem a chance que eu vou para a prisão. O que? Espera, o que? Eu realmente espero que você entende o escopo e a escala de isso. O que é isso? Você diz os dois-fazes, dois-fazes, que a loja é uma rua de dois. Você só usou o fim de uma família para fazer alguma coisa? Nós não somos um monte de fãs. Por que você corta o dinheiro? Nós somos patrios. O que é isso? 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 Não é isso. Dizem-se. A cada pessoa é um bom homem. Entre você e eu preocupo sobre algumas das pessoas com quem se aproxima. A CIDADE NO BRASIL 5 episódios Também é curtinha E atores conhecidos A mãozinha A tremenda O que é que achaste? Veja-se? Mais ou menos? Mais ou menos 7 2, 7.5 Está a 6.8 E pronto Por hoje Terminamos então As Reações a Trailers Não sei se para a semana No próximo domingo Ou no domingo a seguir Sairá um novo episódio disto Trailer Reaction Com a namorada A carinha dela O que é que estou aqui a fazer? É só a assistir Estás a assistir Estás a pensar na cama, não é? Ah, eu ia se chamar para mim É Fala lá o filme que está se vendo daqui É É Estás a assistir um fantasma É a cama É a almofada Tem os olhinhos ali A olhar para ti E os lençados assim Para que você goste Bem, ficamos por aqui Espero que estejam a gostar do conteúdo Desta Vês em primeira mão, não é? Vês, vês Estás a olhar para onde? Estás a olhar para onde? Minha Nossa Senhora Vês que ir para a cama mesmo Vem, ande abracinho Vês comigo? Aham 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 E um abraçinho Aproveitem o rastro do domingo Do filme Do quê? Seste do filme Do filme Do filme Do filme Do domingo Eles ainda estão no domingo, não é? Nós estamos Que dia é hoje? É terça Para eles é domingo O pessoal está a ver no domingo Ou não? Pode estar a ver no dia Mas em princípio Estarão a ver no domingo No domingos Bem, ande abraço Cáu Laura Cáu Zé Zé Manel Cáu Zé Manel Olha a mãozinha